Programa Blitz News, oferecimento SAF, o seu amigo de todas as horas. Aê, legal demais, bacana, rapaz que saudade de contarmos de você, tá me acompanhando agora aí. Valeu demais, chegando na sua telinha, mais uma edição do Programa Blitz News, ao vivo nessa quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019. Como é que você tá, tá tudo bem contigo? A partir de agora então, notícia, informação, prestação de serviço pra você ligado com a gente. É, muito bacana aqui, na tela da TVZU Canal 10, também pela TV Interior, beijo no coração dos amigos da TV Interior, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, todo mundo ligado com a gente. E é claro também, pessoal de Cachoeira e de Macacu, estamos começando o nosso programa ao vivasso, também transmitindo pelo nosso Facebook, é bacana, ó. Tem os Michael Queiroz na nossa página, nós já estamos lá transmitindo ao vivo o programa, você pode lá estar com a gente lá participando, tá certo? E também, é claro, ó, bacana demais, você pode acessar também aqui o site da TVZU, www.tvzum.com.br, muito bacana, muito fácil. E também, é claro, o aplicativo da TVZU, você assiste à vontade aqui o Club Blitz News. Vamos começar já com alegria, gente? Vamos começar com alegria, vamos pedir, olha ele está de volta! Nosso amigo Boquinha, Boquinha, beijo pra você! É, Boquinha estava de férias, estava em Paris, curtindo, nosso amigo Rafael estava lá, agora o Boquinha voltou, valeu, Boquinha! Quero mandar um abraço também pro nosso amigo Pedro, que está nos ajudando hoje nas imagens, muito bacana no Conecast, beijou pra Juju, que está aqui atrás aqui, beijo pra minha esposa Ana Paula, que está assistindo em casa. Bom, vamos começar o programa? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar já a imagem bonita, tem um arquivo aí que eu coloquei, hein, Marconi? Imagens de hoje, 4 de setembro, olha que dia lindo está fazendo, eu gravei isso hoje cedo, só pra mostrar pra vocês, olha que imagem bonita, gente, olha gente, que imagem linda demais, hein! Ó, nossa região é muito linda, essa imagem foi gravada próxima a Rio Grandina, imagens de hoje, dia 4 de setembro, muito lindo mesmo, é, nossa região serrana, aí a gente vai desejando aí que Deus possa estar abençoando a sua vida, com certeza, e vamos já começando aqui esse programa, legal, vamos lá, vamos já começando já, ô, Marconi, lembrando, gente, ó, eleição ano que vem, daqui a pouco 2020, hein, cuidado, tá lá, muita cidade vai cantar essa musiquinha, solta a musiquinha, Marconi, solta aí, ó, só um pedacinho, aumenta, aumenta a trilha, ó, ó. O homem não faz nada, 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 mas a gente vai mudar essa situação, vai mudar. Olá, gente! É, pessoal, tem muita cidade que vai cantar essa musiquinha, solta, solta, vai lá, aumenta aí! Ô, não fez nada, não fez nada, não fez nada, não fez nada, há 4 anos a cidade tá abandonada, É, o negócio tá feio, tem muita cidade abandonada, hein, volta pra cá! Bom, já começando falando de problema de Nova Friburgo, é, meu irmão, o negócio tá feio. Cascatinha, sem luz, o negócio tá feio lá do bairro Cascatinha, vou pedir um Marconi pra colocar, nós fizemos, quando fizemos essa matéria, recebemos imagens do bairro Cascatinha, o escadão sem luz, enquanto isso, a licitação da iluminação pública no valor de 7 milhões não é resolvida, né, o povo vai pagando a taxa de iluminação aí, a casa aí de 1 milhão de reais, não recebe o serviço, e fica desse jeito aí, ó, no escuro, ô, que tristeza, vamos lá! Enquanto a Prefeitura de Nova Friburgo não resolve a situação da licitação da iluminação pública na casa dos 7 milhões, a população continua enfrentando o perigo e a escuridão, como nesse exemplo recebido pela equipe do Blitz News do bairro Cascatinha, onde moradores gravam um vídeo mostrando o perigo que enfrentam ao ter que passar no escadão que liga a rua Edivaldo Cunha e a rua Joécio José da Silva. Vejam! E aqui é o descaso da iluminação pública no nosso bairro, nesse escadão transita mais de 100 pessoas por dia, e tá assim, sem iluminação, tanto na rua quanto no escadão. Por aqui passam pessoas idosas, crianças, trabalhadores, estudantes, e tem que se deparar com o descaso que tá o pós-queimado, a lâmpada do pós-queimado, tanto aqui no escadão quanto na rua lá em cima. E na hora de cobrar a taxa de iluminação, todo mundo paga. Ninguém atrasa, porque se atrasar, eles vêm e cortam a sua luz. E cadê os nossos direitos? Vou filmar só de cima. É um breu. Esse é o escadão durante o dia. Essa lâmpada, ela se encontra queimada. Essa também se encontra queimada. A lá da frente também tá queimada. E a noite aqui fica um breu e fica muito perigoso de passar. É, gente, a situação crítica, a situação feia da questão da iluminação pública. E a gente continuou fazendo apelo às autoridades, à Prefeitura de Nova Friburgo, que possa resolver toda essa situação, gente. Porque, poxa, a gente tá pagando serviços da iluminação pública e estamos ficando no escuro. Olha, é triste demais, é triste demais, né? A desculpa é que o serviço que a gente paga de iluminação vai pra você pagar a luz de hospital, dos prédios. Bacana. Só que o retorno que a população tem que ter desse dinheiro, infelizmente, não chega até nós, né? E continuamos pagando esse serviço. É triste demais. Vou falar agora de saúde aqui da Nova Friburgo, os problemas da saúde, infelizmente, continuam. Vou tentar pegar agora pra vocês aqui um áudio aqui que eu recebi. Olha só, vou colocar aqui, agora, aqui, vamos lá então. É... De uma senhora de nome Fabiana. Olha o problema, né? Vou pedir até o nosso amigo Marconi pra ele preparar as imagens de apoio aí do Hospital Municipal Rosertã. Na última segunda-feira, nós tivemos um problema no Hospital Municipal Rosertã com relação à falta de... Com relação à falta de médicos, né? Olha isso, né? Parece que tinha somente um clínico atendendo e as pessoas estavam sendo encaminhadas para a UPA de Conselheiro Paulino, que estava super lotada. Eu vou pedir um Marconi pra poder colocar a imagem de apoio do hospital. Olha só o que a gente recebeu aqui. Vou colocar o áudio aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui pra vocês ouvirem. Olha só, olha a situação, olha só. Bom dia, Maico Queiroz. É... Me chamo Aline, Aline Cardinó. Acabei de entrar no Hospital Rosertã pra poder pedir um clínico. Minha mãe está com muitas dores fortes na barriga, está tossindo muito e não tem clínico geral no Rosertã. É a triste fatalidade. Todos os dias a gente vê pessoas morrendo e não tem clínico geral. Nós estamos indo pra UPA de Conselheiro com a minha mãe com dores muito fortes. E não foi só isso não, gente. A situação pior ainda foi uma senhora que ela foi pro Hospital Municipal do Rosertã, só que ela não tinha dinheiro de passagem pra ir pra UPA. E ficou lá, esperando pra ser atendida, né? Escuta só o áudio dela, vou botar aqui. A senhora Fabiana, olha só. Maico Queiroz, bom dia. Eu tô aqui no Raul Sertã, que não tem médico nenhum pra atender, clínico nenhum, entendeu? E as meninas falaram que clínico pra atender só lá na UPA. A noite eu passei a noite toda, não consegui dormir com falta de árbitro nas costas. Aí cheguei aqui, cheguei no Raul Sertã agora de manhã. Na direção, as meninas disseram que não tem médico pra atender, não tem clínico e que era pra mim ir pra UPA. Fui lá na direção pra conversar. Eles disseram a mesma coisa, que não tem médico, só tem uma doutora atendendo caso de muita urgência e que não podia me atender. Só que eu acho um absurdo chegar num hospital na urgência e não ter um médico pra atender. Eu não vou sair daqui, vou continuar aqui, porque eu acho que vim aqui na urgência é um direito da gente, entendeu? E eu não estou bem e vou ficar aqui, entendeu? Muitas pessoas pegaram e foram embora, muitas pessoas desistiram. Só que eu não vou desistir porque é um direito meu, tá? Eu te agradeço, se puder ajudar, porque isso, eu acho isso um absurdo. Tá aí, situação crítica do Hospital Principal do Sertã. Aí, o que que acontece? É o que eu falo, não é pra ser necessário. Na nossa equipe, nós fizemos, inclusive, um vídeo ao vivo direto no nosso estúdio. Muita gente acompanhou pela rede social, mandou pra eu colocar o vídeo aqui da TVZU. Nós estamos mostrando a situação, nós fizemos um estardalhaço. Fizemos uma cobrança junto ao secretário de saúde, Marcelo Browni, ao Ceará, que hoje está ali, ex-vereador, que está na direção da saúde. Pra ver se resolve, mandamos aí também a reclamação para a direção do Hospital Municipal do Sertã. E veja o que aconteceu. Agora, eu quero entender por que que tem que ser assim. Após a nossa reportagem, é a gente mostrar esse descaso, o problema foi resolvido e, ao menos, essa senhora foi levada para a UPA de Conselheiro Paulino. Coloque o vídeo, Marconi, a reportagem que nós fizemos, com o agradecimento da senhora, porque ela foi atendida, né? Vamos lá. O arquivo após reportagem, se está com problema de saúde, resolveu. Após o repórter Maicon Queiroz, junto à equipe do Blitz News, mostraram o problema de atendimento no Hospital Municipal do Sertã, na última segunda-feira, 2 de setembro, onde uma senhora de nome Fabiana foi encaminhada para a UPA de Conselheiro Paulino, mas permaneceu no hospital. Por passar dificuldades e não ter dinheiro para a passagem de ônibus, a mesma foi encaminhada para a UPA de Conselheiro Paulino e os atendimentos começaram a acontecer. Ouçam o áudio recebido por nossa equipe. Bom dia, Maicon. Aqui quem está falando é Fabiana, da reportagem de ontem sobre o atendimento no Raul Sertã. Estou voltando para te agradecer, porque ontem, depois que você se disponibilizou a me ajudar, o diretor do hospital me atendeu, resolveu o problema do transporte para mim ir ali para o UPA, para ser atendido e graças a Deus deu tudo certo. Fui ali para o UPA, fui muito bem atendido. Até o momento que eu estava ali, foram duzentos e poucas pessoas atendidas, quase trezentos, entendeu? E atenderam todo mundo, tá? Eu agradeço muito, Deus continue te abençoando, continue essa pessoa esforçada que ajuda o povo, né? Eu te agradeço muito, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Fica com Deus. Esperamos que casos como esse não aconteçam mais, pois sempre estaremos aqui para dar vez e voz à população. Direto da redação, Michael Queiroz para o Blitz News. Agora o que a gente não entende é por que tem que ser assim. Infelizmente, você tem que mostrar, você tem que bater para que as pessoas consigam receber o atendimento, né? A gente, não é para... a senhora agradece, nos agradece por pedir, né? Por mostrar o que está acontecendo, mas a gente quer de verdade, gente. É que realmente as coisas melhorem na saúde de Norfolk, melhorem no Hospital Municipal do Sertã, até para que pessoas que usam a saúde para fazer politicagem, que é o que a gente mais vê também, que tem pessoas que quanto pior, melhor, que ele vai aparecer mais, né? É, continue cometendo essa prática. Por favor, a gente pede à Secretaria de Saúde que resolva a situação. E as denúncias, infelizmente, não param por aí. Olha a situação. Problema também agora na lavanderia do hospital. Coloca a imagem de apoio do hospital, ô Marconi. Escuta só, olha só, gente. Boa tarde, Mike. Meu nome é Gabriel. Estou te mandando esse áudio para falar que a lavanderia do Hospital Raul Sertã não está funcionando, os pacientes estão tendo que levar lençóis de casa e as pessoas que não têm condições de levar de casa, não têm nenhum lençol, só tem um mesmo para botar na cama. Como que vai conseguir para levar? O prefeito tem que ver isso, porque não adianta. Eu não sei o que acontece em um hospital daqui a eles e as pessoas não veem as coisas que estão faltando, né? Tá aí, olha. Tá aí, olha a situação crítica aí no Hospital Municipal Raul Sertã com relação à lavanderia. O que podemos apurar? Procuramos saber dessa informação, enquanto a gente aguarda uma resposta da Prefeitura, é que parece que está tendo um problema junto à óvula e eles estão tentando resolver com relação à lavanderia. Olha que situação. E não para por aí, não, gente. É triste a situação da saúde da nossa cidade. Além do problema da lavanderia, não para por aí, não. Tem outro problema agora que nós recebemos através do nosso Instagram. Vou colocar para vocês agora. Olha aonde vai parar esses problemas da saúde aqui na cidade de Nova Friburgo. A gente quer saber, né? Vou pedir ao nosso amigo Marconi para dar uma olhada aqui que o nosso retorno está com problema aqui. Não estou conseguindo ver nada. Vamos lá. Vou colocar para vocês aqui. A Cleide, ela nos enviou. Olha a situação terrível que se encontra. Tem ainda outras situações do Raul Sertã. Vou botar para vocês agora. Coloca aí embaixo de apoio do Raul Sertã, Marconi. E escuta só. Vamos lá. Olha só. Boa noite, meu amigo Marco Queiroz. Deixa eu te falar. É porque já tem mais de 15 dias que o hospital Raul Sertã não está na parte da autoperidia. Está com a máquina de gesso quebrada. Então, nós fomos lá para tirar o gesso. E eles falaram que a máquina está quebrada. Então, eu tive que pagar fora para tirar o gesso. E continua quebrada. Então, eu acho um absurdo. Porque tem muita gente que está indo para lá e não está conseguindo tirar o gesso. Até ontem, estava com a máquina quebrada. E isso já vai fazer mais de 15 dias. Aí, para ver uma solução para a gente. Porque meu esposo está com a perna quebrada. Está com gesso e está com os ferros na perna. E eles estão enrolando. Já era para a gente estar na segunda semana de fisioterapia. Isso está atrapalhando a gente. Verificar essa parte da autopedia do Raul Sertã. Nos ajude, por favor. Obrigada. Está aí. Olha a situação. Máquina de gesso agora quebrada. Olha só. Ou seja, a pessoa não consegue nem tirar o gesso. Pessoal que, na época de escola, eu já engessei. Olha a situação. Ou seja, equipamentos com problema no hospital Raul Sertã. É pessoas com problemas no atendimento de médicos. Não estou atendendo. Ou seja, é toda uma problemática na saúde de Nova Friburgo. E a gente só quer saber quando isso vai ter fim. Para que a população possa receber o atendimento que lhe é devido. E correto. Nós aqui do Blitz News, eu aqui e o Michael Queiroz, estou aqui para mostrar a verdade e mostrar o que está acontecendo. Inclusive, eu estive ontem com o secretário de saúde, Marcelo Brown. E ficamos de marcar de fazer uma entrevista para poder falar sobre essa situação. E eu vou tentar fazer com ele ao vivo ainda. Mas cara a cara com a população para que as pessoas possam mandar falar da situação da saúde e ver. Porque, poxa, não é possível, gente. Ficar do jeito que está. A situação da saúde em Nova Friburgo. E em meio a tantos problemas. O vice-prefeito, o secretário de saúde, Marcelo Brown, esteve na Câmara Municipal para prestar esclarecimento. Se eu não me engano, foi na última terça-feira. Se eu não me engano, foi terça-feira. A equipe aqui da TV Zoom fez uma matéria sobre isso. E eu vou colocar para vocês agora a questão do esclarecimento do vice-prefeito Marcelo Brown e secretário de saúde, que foi ali responder a uma sabatina de perguntas dos vereadores sobre os problemas da saúde de Nova Friburgo, que infelizmente continuam. A convocação foi feita pela Comissão de Saúde, Prevenção e Combate ao Uso de Drogas da Câmara Municipal. O atual secretário e vice-prefeito do município, Marcelo Brown, compareceu à Câmara dos Vereadores na tarde da segunda-feira para prestar esclarecimentos sobre a situação da saúde. O Hospital Municipal Raul Sertã foi um dos principais temas tratados durante a sessão extraordinária. Recentemente, a unidade sofreu com um apagão e ficou por mais de 12 horas sem energia elétrica. Outra situação que chamou a atenção dos friburguenses na unidade foi o caso do rim entregue em uma garrafa de polpa de maracujá. Além disso, o hospital ainda tem problemas com a falta de medicamentos básicos. O secretário também foi chamado para discutir a omissão de mais de 50% das respostas e descumprimento de prazo em requerimentos de informação feitos pela Casa Legislativa. Na ocasião, Marcelo explicou que tinham coisas mais urgentes a serem resolvidas e, por isso, a preferência foi voltada a essas urgências e não à entrega dos relatórios. Está aí a situação da saúde. A gente espera que se resolva. Vamos tentar entrevistar o secretário de saúde para poder esclarecer para a população sobre tudo isso que está acontecendo. Mas nós estamos aqui para dar vez em voz à população e mostrar a verdade do que está acontecendo. Vamos mandar um abraço, gente, agora para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo pelo Facebook. Um abraço para Vlauber Conceição. É, gente, esse hospital está igual ao hospital de Cachoeiras de Macacos. A situação lá está complicada também. Tem denúncia aqui de cachoeiras. Alessandra, já passou da hora do povo ir para a rua e pedir impeachment desse sujeito que se diz prefeito. Acorda, Friburgo. Isso é a população falando. Mônica, André ligado com a gente. Bom dia. Vlauber Conceição. Carlos Alberto Monteiro. Bom dia, Carlos. Obrigado pela audiência. Renata Limitério. Bom dia. Margarete Farias. Bom dia. Obrigado aí a nossa audiência pelo Facebook. Lembrando que você pode assistir a gente para a página Blitz News, Michael Queiroz. E também nós temos o nosso Instagram lá, que está bombando muita notícia também. Procura a gente lá no Instagram. É só procurar Michael Blitz News. E nós temos o nosso WhatsApp, que você pode participar. Nem lembrei de estar aqui. É o 229-8122-5987. 229-8122-5987. É o nosso WhatsApp. Você pode estar falando aqui com a gente, que a gente vai estar mandando um abraço para você. Vai estar interagindo. E também, não esqueça do nosso Instagram. Arroba lá, Michael Blitz News. Só seguir a gente. Vamos continuar? Vamos continuar a falar agora de coisa boa. É, coisa boa em Nova Frigo. Uma notícia boa, né? A greve da educação. Por enquanto, teve um fim, né? Ontem nós estivemos ali na reunião do CEP, na Assembleia do CEP, junto ali à categoria dos grevistas aí da educação. E eles decidiram pelo fim da greve, né? Graças a Deus, para o bem aí das nossas crianças e dos pais, né? E a nossa equipe, ela esteve lá para poder ver essa situação. E para poder, com certeza, conversamos aí com a direção do CEP, que nos esclareceu tudo sobre o fim da greve. Está no ponto da matéria? Vamos lá? Está no ponto da matéria? Vamos lá. Sobre o fim da greve. 11 horas e 58 minutos. A situação terrível da greve aí em Nova Friburgo, da educação. Aliás, em Cachoeiras de Macacu. A greve da educação também continua. Nós vamos trazendo um pós-programa, uma matéria sobre isso. São mais aí de 70 dias de greve em Cachoeiras de Macacu. E aqui em Friburgo, a greve durou quase um mês, mas ela pode voltar, tá? Ela pode voltar, segundo o pessoal do CEP. Vamos à matéria com relação à greve da educação. Conseguiu localizar? Não, não. É Marconi. Vamos lá. Conseguiu? Será que eu botei o arquivo certo, gente, lá? Tem problema, não. Olha só. Gente, isso aqui é ao vivo, pessoal. São 11 horas e 59 minutos. Eu acho que você tem razão, Pedro. Eu acho que eu não coloquei o arquivo na pasta. Achou? Comercial? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos achar uma dia comercial rápida e a gente volta com essa matéria. Ao vivo, gente. É assim mesmo. Vamos lá. 11 horas e 59 minutos. Vamos lá. Esse é Luan. Como toda criança, Luan gosta de brincar, mas também tem suas responsabilidades. Assim como outras pessoas mais que especiais, Luan conta com um grupo de amigos que são fundamentais na sua vida, estamos falando da Pestalose Cachoeira de Macacu. Aqui, muitas pessoas são assistidas e recebem, além de tratamento específico, muito amor e carinho. E tudo isso, gratuitamente. Assim como Luan e muitos outros assistidos, a Pestalose também precisa de amigos para continuar esse trabalho. Doando apenas 30 reais mensais ou sendo involuntário, você fará a diferença na vida daqueles que realmente precisam. Não deixe esse sonho acabar. A Pestalose Cachoeiras precisa de amigos. A Pestalose precisa de você. Pestalose Cachoeira de Macacu. Quem ajuda, faz o bem. A Pestalose Cachoeira de Macacu. A Pestalose Cachoeira de Macacu. Como outras pessoas mais que especiais, Luan conta com um grupo de amigos que são fundamentais na sua vida. Estamos falando da Pestalose Cachoeira de Macacu. Aqui, muitas pessoas são assistidas e recebem, além de tratamento específico, muito amor e carinho. E tudo isso, gratuitamente. Assim como Luan e muitos outros assistidos, a Pestalose também precisa de amigos para continuar esse trabalho. Doando apenas 30 reais mensais ou sendo involuntário, você fará a diferença na vida daqueles que realmente precisam. Não deixe esse sonho acabar. A Pestalose Cachoeiras precisa de amigos. A Pestalose Cachoeira de Macacu. Agora são 12 horas e 3 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vai ter a música. Vamos lá. Muita cidade cantando essa música. Essa vai ser a trilha de 2020. Vamos continuar o programa. Falar agora sobre a educação. Devemos um problema técnico lá. Coloca a sua imagem, Pedro. A gente vai explicar aqui. Nós conversamos ontem, então, com o pessoal do CEP. A greve encerrou aqui da educação em Nova Friburgo. E parece que próximo dia 25, se eu não me engano, vai ter uma outra reunião entre Prefeitura, CEP e Ministério Público do Trabalho, que teve que ter uma intervenção do Ministério Público do Trabalho para poder resolver essa situação aí da greve, né? Para que a Prefeitura pudesse reconhecer a questão da greve, né? Está com áudio? Não está? Não tem problema, não. Eu vou comentando aqui. É uma matéria que nós fizemos. Não está saindo áudio, não tem problema. Junto ao coordenador do CEP, falando sobre essa questão da greve. Mas, segundo ele nos informou, parece que vai haver, então, a negociação entre Prefeitura e o CEP, né? O prefeito se comprometeu, inclusive, a devolver o salário dos professores, dos profissionais da educação, que foi covardemente retirado. Eles receberam o pagamento cortado. Muitos receberam só R$ 90,00. E, até o dia 10, o prefeito prometeu devolver o dinheiro do pessoal. A gente espera que se devolva mesmo e que se resolva essa situação. Agora, o que a gente lamenta é ver a briga por pagar uma migalha para os profissionais de educação. Pode voltar para mim, porque vou te falar uma coisa para vocês. Se eu aqui, Maicon Queiroz, estou aqui, você tem me assistindo, vai saber que o Boquique está trabalhando, nós estamos falando, porque um dia um professor nos ensinou e nós caminhamos pelo caminho da educação e esses profissionais têm que ser muito mais valorizados. Vamos continuar o nosso programa, trazendo uma matéria agora da TV Norte Fluminense, muito interessante, falando sobre a covardia dos bancos com os aposentados. Isso é questão da prova de vida, das pessoas terem que ir até o banco, aprovar que estão vivas. É muito cruel, realmente. Eles têm que mudar essa situação, né? E aconteceu uma situação triste em São Fidelis. E o nosso amigo Maurício Lobo fez uma belíssima matéria retratando essa covardia dos bancos com os nossos aposentados. Que acreditamos não conhecer esse nome, como é o caso dos bancos. Em 2018, os quatro maiores do Brasil tiveram uma rentabilidade, somando juntos, na casa dos 73 bilhões. E estamos falando de lucro líquido. O crédito, principalmente a pessoa física, foi o grande protagonista da maior parte dos balanços de bancos no país. Em 23 de julho deste ano, a imagem de uma pensionista sendo levada de maca, a agência do Banco do Brasil de Rio das Ostras, chocou a região. Será que para fazer a chamada prova de vida, os nossos aposentados, que já fizeram a sua parte, precisam mesmo passar por tal constrangimento? Os bancos se isentam desta responsabilidade, alegando que, segundo a legislação previdenciária, os funcionários não são autorizados a sair para atender os segurados do lado de fora. E que um representante legal, devidamente cadastrado no INSS, deverá comparecer à Agência da Previdência Social com uma procuração registrada em cartório, apresentando o laudo médico que comprove a impossibilidade de locomoção do beneficiário. O que acontece é que, muitas das vezes, toda esta burocracia não é resolvida em tempo hábil. E o aposentado, que necessita daquele dinheiro para honrar os seus compromissos, é levado de forma desumana até as suas agências, que parecem esquecer que boa parte dos seus lucros se dão através de empréstimos a aposentados e pensionistas, onde o pagamento já é descontado automaticamente em sua conta. Uma garantia de recebimento livre de riscos. Será que os mesmos não deveriam ser tratados como clientes? E as agências que tanto lucram com esses empréstimos, não deveriam dispor de pessoas qualificadas? Para lidar com esse tipo de situação, fica a reflexão. Mas, enquanto isso, os nossos aposentados continuam passando por esta situação, como é o caso desta senhora hoje, sendo conduzida até a agência do Banco do Brasil de São Fidelis. O vídeo mostra as dificuldades que ela tem para chegar até o interior da agência. E o que podemos ver é que não precisamos ir para muito longe, para perceber o tratamento que os nossos aposentados têm no nosso Brasil. É uma covardia muito grande, né? Os bancos, infelizmente, só faturam e essas covardias ficam acontecendo. A gente lamenta esse fato e parabeniza a TV Norte Fluminense, ao Maurício, por essa belíssima matéria, porque realmente é impactante e traz a verdade que acontece aí no nosso país. Bom, 12 horas e 9 minutos, vou continuar no nosso programa falando agora de coisa boa. Parece que nesse final de semana, vamos pegar aqui a informação direitinha aqui para vocês, vai estar rolando aí o Eros, o musical, olha só que bacana. Uma boa opção aqui em Nova Friú, mandando abraço para o grande ator Bernardo Dugins, camarada gente boa, camarada aí de Friburgo, que é conhecida aí no Brasil, inclusive já atua em novelas aí da Record, né? Participou da novela Jesus e de várias outras produções, e parece que vai ser nesse final de semana, né? Em cartaz do dia 6, 7 e 8 de setembro. Vou pedir o Marconi para poder soltar agora com o áudio, o teaser aí, do trailer, né? Do Eros, o amor em um musical. Muito lindo mesmo, vale a pena você conferir. Vamos lá! Eu tenho escolhido o cupido, mas ele causou o caos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aí é pra mim! Vamos lá, tá aí Era o Zou Musical em cartaz Desse final de semana no Teatro Leste Ventura ali na Praça Do Suspiro Muito bem, vamos continuar aqui o nosso programa Pedro, mandando a notícia urgente pra você Marconi, bota aquela trilha de notícia Urgente, olha só, parece que houve um capotamento Na estrada Serra Mar A notícia, eu mandei as fotos agora Pediu ao nosso amigo Pedro pra estar abrindo Capotamento na estrada Serra Mar Com quatro vítimas Informação chegando agora pra gente aqui no Blitz News Coloca a imagem aí, nosso amigo Pedro Segundo informações, o capotamento Aconteceu agora há pouco na estrada Serra Mar Com quatro vítimas Sendo uma mulher e três crianças Que foram prontamente Socorridas pela equipe do 192, olha só, da ambulância Baseada em São Pedro da Serra Com suporte do Corpo de Bombeiros É, no meio do caminho As vítimas estão sendo atendidas no Hospital Municipal Ronsertã Temos a imagem do capotamento Nosso amigo Pedro Conseguiu pegar aí Isso, olha só, já temos a imagem Cadê a trilha de fundo, Marconi? Vamos lá Ô, Marconi! Ô, Moquinha! Vamos lá Cadê aquela trilha de suspense? Vamos lá Ai, um abraço Voltou de férias hoje Vamos lá, tá aí Eu vou passando as imagens aí Do acidente, olha só Ó, tá vendo, gente? Ali, aconteceu ali Na estrada Serra Mar A gente torce aí Pra que as vítimas estejam bem Foram quatro vítimas Desse acidente Uma mulher e três crianças, né? Ali na estrada Serra Mar Estrada muito perigosa E a gente quer falar com as pessoas Pra tomarem realmente cuidado Com a estrada Serra Mar Que é uma estrada muito perigosa É uma via realmente De muita perigosidade Tem que tomar muito cuidado Ao trafegar ali Tá aí a informação Chegando agora pra você Aqui do programa Blitz News Vamos voltar pra cá Vamos botar um negócio engraçado agora? Já que a gente tá falando de A gente falou de acidente Vamos mudar um pouquinho o tema agora Vamos falar de carro, trânsito Mas notícia engraçada Marconi, por favor Prepara trilha aí da comédia Marconi, nosso amigo Boquinha Não gosta de Marconi, não Vamos lá Motorista atrapalhada No centro de Nova Olha essa imagem, gente Esse vídeo tem quatro anos Apareceu pra mim de novo Aí na minha rede social Eu resolvi colocar esse vídeo Tudo bom Para as pessoas verem Olha o que que essa motorista Dizem que é uma motorista Não vou falar Porque eu vou falar Os outros falam que a gente é batista Outros falam que é um motorista Não sabem quem é Mas olha só Isso aconteceu ali Na rua Monsenhor Miranda Ali em frente ali A escola Colégio da Senhora das Dores Olha isso Pode matar a trilha Olha o que que essa motorista Tá fazendo Ela fica ali duas horas Tentando estacionar o carro Mata a trilha Vai lá, olha só Vai lá, vai tentando Vai lá, ó Olha lá Ó, ó Olha o tamanho da vaga, gente Olha o tamanho da vaga Olha o tamanho da vaga Acho que a... A Bianca, você dirige, Bianca? Bianca, vem cá Bianca Dá uma olhada aqui, Bianca Isso aqui Acho que foi a Bianca Que gravou esse vídeo Que estava dirigindo Há quatro anos atrás 2016 Acho que esse vídeo É de quatro anos atrás Se eu não me engano Você não tinha carteira ainda não, Bianca? Vai lá, ó Olha só Vai tentar, né? Gente Olha isso, ó Ó, ó, ó Isso aconteceu no centro de Nova Friburgo Rapaz, ele fica pegando Vocês que estavam assistindo Vocês dirigem desse jeito Ó, meu Deus do céu Quase acertou o carro Olha só, ó, ó E na vaga Você vê que pequenininha, né? Isso aconteceu no centro de Nova Friburgo Na rua Monsenhor Miranda Você tem uns quatro anos atrás E eu estou assistindo esse vídeo de novo Mas a gente viu um pouquinho Gente, quase pegou o carro ali Meu Deus do céu Olha isso, ó Segunda informação Tem gente que tem o nome aí Do motorista, né? Do motorista Mas a gente não vai revelar, não Ô, ô, Moquinha Foi você, Moquinha, que estava ali? Mas acho que Moquinha não dirige nada não, né? Ô, Luciana Será que foi a Luciana que estava ali? Acho que era a Luciana, né, Luciana? Foi você, Luciana, que estava dirigindo ali? Olha só Tentando, entrando naquela vaga ali Na rua ali Monsenhor Miranda No centro de Nova Friburgo É brincadeira, né? A Alessandra falou que essa é ruim de roda, hein? Olha a situação, ó Vai tentando, vai tentando Fica duas horas ali E no final não consegue, gente Ó E maravilha E duas pessoas estão ajudando, hein? Volta pra cá Doze horas e quinze minutinhos Está aí É, mas o motorista é ruim de roda aí Da Nova Friburgo A gente não sabe quem é Bom, vamos continuar aqui o nosso programa É, vamos falar agora sobre o perigo Da linha de Cerol Gente, eu fiz um flagrante ontem No centro de Nova Friburgo Gravei até um vídeo ali Esse vídeo foi gravado ao vivo Né? Eu fiz uma transmissão Olha que situação Um motociclista quase teve O pescoço cortado ali No centro de Nova Friburgo Por causa de uma linha com Cerol Que a pipa deve ter vindo ali Provavelmente do bairro do Cordoeira Segundo as informações O agente da Esmomo Estava tentando retirar a linha Junto ali com o nosso amigo ali O DJ Diego É, um abraço, DJ Diego E a linha estava esticada ali No meio da Avenida Alberto Brown Em frente à Antiga Rodoviária Um verdadeiro perigo, né? Dá uma olhadinha aí Olha, solta a matéria, Marconi Vamos lá Estou ouvindo aqui do centro de Nova Friburgo Mostrando pra vocês Um perigo que está acontecendo aqui É isso mesmo Vou virar agora a câmera aqui Olha só, gente Estou aqui com o DJ Diego E o que acontece? Tem uma pipa Parece que ela caiu ali Do bairro do Cordoeira A gente não sabe Bem aqui no centro Próximo aqui à prefeitura Está aqui o agente da Esmomo Tirando a salinha E Diego está aqui Não sei se dá pra vocês verem Mas olha só Puxando uma linha Essa linha está com o Cearol, Diego? Está com o Cearol Olha que perigo, gente Linha com o Cearol No centro aqui de Nova Friburgo Olha só Olha que loucura, gente E Diego está ali Está puxando, ó Acho que a pipa está no alto, Diego Está no alto Está no alto Olha que loucura, gente Perigo, ó Essa linha estava agarrada aqui No centro aqui Olha só Vamos achar aqui a quantidade Daqui ao jane da alta Qual o seu nome? Fabrício Fabrício, o que aconteceu? Eles pediram você pra tirar essa linha Isso, passou um motocicrista aqui Pediu pra gente tirar essa linha de pipa Está no meio do Alberto Brown, né, Gui? Isso, a riada No meio do Alberto Brown Olha a quantidade, gente Parece que essa linha está com um pouco de Cearol Olha só A gente está mostrando aqui ao vivo Olha que perigo, gente Que centro de Nova Friburgo Né, um perigo E, ó Diego está tirando aqui, gente Olha só Agarrada não Agarrada não Não, não Agarrada na perda do estacionamento Não, olha lá Diego está tentando tirar a pipa Parece que ela está agarrada ali Do outro lado Isso é um perigo E tu sabe agora da multa Que é, ó Está vindo Rebentou? Não, não, não A pipa está lá No estacionamento A pipa cai dentro do estacionamento Que o Diego está falando Diego, caiu onde a pipa, Diego? É um estacionamento ali No que ele está com a carra ali, ó Fala pra gente do perigo, Diego Você sabe que você anda de moto Bate no pescoço aí Cria um acidente perigoso Olha só Vamos mostrar aqui Olha só que perigo, gente A gente quer falar para as pessoas Que soltarem piva Seja em qual bairro da cidade Diga não ao serol Cuidado Olha só Estava agarrado aqui no centro Provavelmente veio lá de cima Lá do bairro do Cordoeira E é um perigo realmente Pode matar alguém E causar um acidente grave Aqui no centro da cidade Ou em qualquer lugar Que isso acontecer Valeu pessoal Obrigado aí Valeu Tá ok? Vamos virar aqui Ao vivo direto aqui Do centro de Nova Fiburgo Mostrando pra vocês Esse verdadeiro perigo Linha, ó Como vocês podem ver Com o serol Ô Fabrício Tá a linha aqui, Fabrício Olha só Vou mostrar pra vocês A pipa aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Muita linha mesmo, gente Olha aqui, ó Com o serol Tá certo Bem aqui No centro de Nova Fiburgo Perigo Por favor Quer soltar pipa? Solta Mas não coloca serol não E cuidado Onde você faz essa prática Que você pode causar um acidente Ao vivo Mais com o Queiroz Trazendo informação pra você Direto de Nova Fiburgo Tá aí De volta com o nosso programa Agora vamos falar de São José do Vale do Rio Preto Um caminhão foi roubado Ali em São José do Vale do Rio Preto As informações São com o nosso parceiro Maurício Passos Do SJTV Notícias Um grande abraço Pra esses profissionais maravilhosos De São José do Rio Preto Nossa programação Passa lá também São José do Vale do Rio Preto E nós Temos uma parceria E vamos colocar agora Pra vocês Algumas matérias também De São José do Vale do Rio Preto Vamos lá Solta aí Marconi Caminhão roubado Vamos lá Olha só Se tiver alguma informação Procure a polícia Ligue 190 Vamos lá Pode soltar a matéria Caminhão roubado Em São José do Vale do Rio Preto Conseguiu localizar? SJTV Notícias Você muito bem informado Na madrugada desta terça-feira Um caminhão foi roubado Nas proximidades da reta De Águas Claras Em São José do Vale do Rio Preto A placa EPU0076 Quem tiver informações Entrar em contato Pelos telefones 99955 4935 Ou 992768326 Placa EPU0076 Caminhão roubado Essa madrugada Em São José do Vale do Rio Preto Divulga aí Tá aí Caminhão roubado Em São José do Vale do Rio Preto Ainda falando de São José Uma casa pegou fogo ontem Na localidade de Camboatá Vamos à matéria com Maurício Passos Vamos lá SJTV Notícias Você muito bem informado Uma casa pegou fogo Na tarde desta terça-feira Na comunidade de Camboatá Em São José do Vale do Rio Preto As equipes do SAMU e da Defesa Civil foram acionadas E o fogo foi controlado Ninguém ficou ferido Segundo informações A dona de casa acendeu uma vela E a mesma caiu onde pegou fogo no imóvel A Defesa Civil informa Que uma vistoria será feita Para saber qual é a real situação estrutural do imóvel E logo após Fará ou não A liberação do mesmo Para a família Tá aí Informação de São José do Vale do Rio Preto Um abraço Nosso parceiro Maurício Passos Lá de São José do Vale do Rio Preto Agora voltando Para Nova Friburgo Pessoal ali Do cruzamento de São Geraldo Com a estrada do Girasol É de 30 Tá pedindo que se coloque um semáforo ali também Porque tá muito perigoso Inclusive Nós já falamos sobre esse assunto Em outra oportunidade E dessa vez a TVZU Teve lá Junto ali com a Bianca Chabudé Bianca Chabudé Gente boa Vamos lá Falando sobre essa informação Precisa-se de semáforo ali Urgente Vamos à matéria Feita pelo pessoal do ZU TV Jornal Vamos lá A estrada do Girasol Que liga o bairro de Conselheiro Paulino A entrada de São Geraldo É uma via de bastante movimento E serve também como rota alternativa Mas tem um problema Que prejudica os motoristas Principalmente à noite A estrada possui mais de 10 quebramolas Uma ferramenta importante Para controlar a velocidade Dos motoristas que trafegam pela via O problema é que nenhum deles é pintado E alguns não possuem nem mesmo Placas de sinalização Difícil, difícil Inclusive a gente já teve colegas aí Que caíram Cidadões aí do bem Trabalhadores, motoboys E caíram devido à situação Dos quebramolas que não terem sinalizações Até o meio da pista mesmo Neste ponto O motorista só é avisado do quebramola Depois que passa por ele Neste outro Há até indícios de que um dia Ele já foi pintado Mas o tempo e a falta de reparos O apagaram E assim como nas imagens É difícil perceber Onde fica o quebramolas Somente quando nos aproximamos Reparamos o elevado E quando é noite O problema é ainda maior Já que o local também tem pouca iluminação Tá aí Situação complicada A gente pede que a prefeitura Possa resolver Essa situação Porque É muito perigoso E tem um local também Eu coloquei inclusive Uma matéria no especial Do Blitz News Que passou aqui na TV Da Esquina do Bedo Ali na subida do Floresta Que também precisa de semáforo Tivemos acidente Ali no último final de semana Ou seja A situação É muito complicada Vou pedir agora Falar sobre um assunto Que aconteceu na última Sexta-feira Vou pedir o Marconi Para colocar Temos as imagens de apoio Nós estivemos ali no local Um homem foi encontrado morto No bairro Jardim, Califórnia Tem imagem de apoio aí Marconi Pode colocar Pessoal vendo Nós estivemos lá na última Sexta-feira E a princípio A informação que nós colhemos Ali E o mais estranho Que a gente conversou Com a ex-esposa desse rapaz Ela disse que era ele Né Um homem chamado aí Giovanni Mas na verdade Teve uma reviravolta Nesse caso Não era o Giovanni Né Que estava ali Morto Era um outro senhor De nome Matosinho Na verdade O nome dele É Matosinho Soares Da Conceição Oriundo aí De Cantagalo Olha só Inclusive Pedro Eu acho que Deixa eu ver se eu te mandei a foto Estou te mandando agora a foto Pedro Pode voltar pra cá De quem verdadeiramente Estava morto ali Estou enviando a foto pra você Agora Pedro Olha só Olha só Na verdade Era esse senhor da foto Que eu enviei pro Pedro agora E eu vou colocar o áudio aqui Da sobrinha dele Nós conversamos com a sobrinha dele E ela falando pra gente Sobre o que verdadeiramente Pode ter acontecido ali Quer dizer Verdadeiramente não Na verdade Elas querem saber o que aconteceu Porque pelo fato Do seu Matosinho Estar em estado de decomposição O que acontece Não foi possível Fazer autópsia Pra saber a verdadeira Causa Da morte Mas a sobrinha dele Entrou em contato com a gente Escuta só Vamos lá Ó Peraí Agora eu vou acertar aqui O áudio aqui Vamos lá Peraí Só um minutinho Doze horas e vinte e cinco minutos Agora sim Vamos lá Bota aquela trilha De suspense Marconi Ou a trilha mais forte aí Pra gente poder Tá falando do assunto Vamos lá É Boa noite A gente fomos lá Realmente a gente Reconhecemos o corpo Do meu tio mesmo Obrigada Isso Não é o Giovanni É o meu tio Matosinho Eles fizeram uma Eles descobriram Que era ele pela digital Aí ligaram pra minha tia Pra gente ir lá Reconhecer o corpo Aí chegamos lá Era meu tio mesmo Entendeu Que a gente viu uma foto Tá bom Pode usar sim Mas eu fiquei mais triste Porque a gente mesmo Não sabe a causa da morte Entendeu Isso tá meio estranho Porque se ele morava Com outros moradores de rua Porque os outros Foi preciso Sentir uma dor Entendeu Pra saber que ele tava morto Lá dentro E os moradores Que moravam com ele Principalmente Esse tal de Giovanni Entendeu Que é o proprietário Lá onde que ele tava morando Não tava na casa Num dia que encontraram ele morto É isso que eu tô achando estranho Entendeu Mas fazer o que Né É Hoje em dia Tá tudo isso Como ele Era morador de rua Ele era morador de rua Sim porque ele queria Porque ele tem família Ele tem casa Ele chegou até a morar comigo Só que ele preferiu Ficar na rua Bebendo Entendeu Ele tem Ele tinha família As irmãs dele As sobrinhas Entendeu Ele tem família em Cantagala Que ele morou um tempo lá Só que ele foi pra rua Porque ele quis Ele foi porque ele quis Porque Ele achava que o mundo Aí fora Pra ele Era melhor Tá aí Olha a situação Realmente Né Então O senhor Matosinho Soares Da Conceição Que foi encontrado morto Ali no bairro Do Jardim Califórnia Naquela casa Né Infelizmente não vai ter Como ter investigação Ficou tudo por isso mesmo Né Ali eram moradores de rua Mas A gente Deixa os sentimentos Aos amigos e familiares Da vítima E é chato isso Né Ficar esse clima Assim Entre a família E tal Uma situação Complicada Mas o Giovanni Tá por lá andando Né Já tá Ali A gente Teve ali Apurou essa informação A família entrou em contato Com a gente Mas A gente Tente ter a fazer Desejar que Deus Pode estar comportando O coração Dos amigos e familiares Infelizmente Com essa notícia triste Nesse momento Tão difícil Mas vou continuar o programa A 12 horas e 27 minutos Já estamos Encerrando aqui O nosso programa Blitz News Vamos lá Tem mais 5 minutinhos Vamos lá Vou encerrar o programa Com a matéria Bacana Essa é a antiga É Isso mesmo O pessoal reclama muito De como tá Friburgo hoje Né Agora eu pergunto a você Você tem saudade De Friburgo do passado É Eu tenho Muita saudade Da época Eu sou de 1980 Né Sou do 16 de abril De 80 Eu tenho saudade De Friburgo antiga Era tão boa Continua sendo boa Mas a nossa cidade Era tão maravilhosa Né Então assim Mais tranquila Na verdade E agora vocês imaginem Nessa época Desse vídeo Pra você matar a saudade Olha que vídeo bacana Que nós trouxemos pra vocês Da Nova Friburgo antiga Essa é pra matar a saudade Solta aí Marco L Nova Friburgo Mais conhecida simplesmente como Friburgo É uma agradável estação de veraneio e repouso Situada a 847 metros de altura Dista 182 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro E conta com uma população de 100 mil habitantes A colonização de Friburgo Foi feita por imigrantes suíços E posteriormente alemães Que chegaram à região em 1824 O Friburguense não precisa sair de sua cidade Para seguir o curso superior Existem também muitos estabelecimentos de ensino médio E é alto o índice de alfabetização no município Nos arredores Parques e hotéis proporcionam ao visitante Descanso e passeios variados A temperatura sempre amena Oscila de 14 a 24 graus Não se deve esquecer Que Friburgo tem uma vida cultural desenvolvida Com academias de música, bibliotecas, cinemas, jornais E uma indústria em expansão Mas o que a torna mais conhecida É o seu potencial turístico Aqui, as tensões do mundo moderno se dissolvem E o encontro com a natureza Se realiza num ambiente de conforto e tranquilidade Tá aí Ah, bacana Linda imagem da nossa belíssima Nova Friburgo Do passado Porque hoje, infelizmente, não só Friburgo Muita região A situação é essa da música aí Eu vou encerrar com essa música, Marcoli Vamos lá Essa situação é triste da nossa cidade aí Não sofre burro não, gente Não faz nada Volta aí, vai lá Nada, nada, nada Mas a gente vai mudar essa situação Vai mudar Vamos encerrando É, vai encerrar o programa Vamos lá Desde o coração Infelizmente, quando você fica com saudade de Friburgo do passado Infelizmente, a situação da cidade continuou a ser essa Triste demais É, vamos lá Beijo aí pra Valber Conceição Participou com a gente pelo Facebook Vilma Avelar Alessandra Klein Todo mundo ligado com a gente Beijo no coração Sexta-feira estaremos aqui ao vivo Com muito mais pra você E o nosso programa Blitz News O grande abraço aqui do amigo Michael Caroz Valeu, gente Tudo de bom E até sexta-feira Ao vivo por aqui Valeu Programa Blitz News Oferecimento Saf O seu amigo de todas as horas Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri